Jornal da Manhã. Canal DJ apresenta Vem Pra Pista. Produção e apresentação DJ Tom Hopkins. Oferecimento. Canal DJ TH Gens e R Mais E Estúdios. Yeah, yeah, já chegamos por aqui muito boa noite e começou o programa Vem Pra Pista aqui no seu canal DJ o som que vai você ver sempre no oferecimento aí de Virtual Music Iluminação Profissional. Quer comprar iluminação com o melhor preço e as melhores formas de pagamento e receber em qualquer lugar do Brasil? Acessa aí ó, virtualmusic.com.br virtualmusic.com.br recomendo aí para todos os DJs que tá afim de montar a sua equipe aí de iluminação, aquela coisa toda, iluminação de primeira. Boa noite, Delzinho. como estás? Boa noite Tom, tudo bem? Boa noite a galera que tá conectada aí, não vem pra pista nessa grande terça-feira hoje com um convidado muito importante, hein? Muito especial. Isso. Ele já tá por aqui, viu? É verdade. Como é que foi o final de semana aí, Delzinho? Conta pra mim. Olha, foi gostoso, viu? Maravilhoso. Um sabadão, domingão também, na fórmula, naquela maratona. Muito gostosa. A galera muito animada lá. Legal. Fiquei sabendo aí que foi uma vibe total, né? Foi gostoso, foi gostoso. A pista, a tenda lá do canal DJ foi super show de bola. Parabéns. Parabéns toda a equipe aí, legal? Hoje o nosso convidado, né? O DJ Kleber Barri que atua profissionalmente desde 1992. 1992. Hoje você vai poder conhecer um pouquinho mais do DJ Kleber Barri que está aqui sempre no Influências às quintas-feiras aqui no canal DJ. Só que agora você vai conhecer um pouquinho mais da sua vida, o seu cotidiano, aquela coisa toda. Tudo isso aqui no seu programa Vem Pra Pista. Vamos sortear CD hoje, Delzinho? Como é que tá a programação aí hoje? É, o pessoal já tá pedindo camiseta aqui. Calma aí, pessoal. Camiseta? O pessoal tá pedindo camiseta? Olha essa camiseta que eu ganhei, cara. Olha só. De diretoria, hein? Olha só. Nem eu tenho, hein? Vou até abrir os braços aqui, ó. Nem eu tenho, hein? Essa correntinha aqui não vem não, viu? É só a camiseta. Vem com brinde. Então é isso aí. Começou então o programa Vem Pra Pista. Chama os amigos. Compartilha aí. Canal DJ.com.br Também estamos aí no Facebook. Legal? Chama todo mundo. Vamos curtir um bom som aí, legal? Por falar em bom som, Vamos começar com uma releitura aí, Idelzinho. De 1984. Pra quem conheceu aí o Midway com o Set It Up. Essa música é simplesmente demais. Vem pra pista! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Sous-titrage ST' 501 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 Terça-feira nessa vibe total Isso é bom, aí vai pra quarta, quinta, sexta Sábado, domingo A programação da grade inteira do canal DJ É simplesmente demais Começa na terça e não tem hora pra acabar Tipo assim Graças a Deus, muita animação pra galera Essa galera do chat aí, como é que tá? Vamos falar o nome dessa rapaziada Bom, é o Thiago, também o Léo Baile Também acabou de entrar, Rodrigo Silva O Daniel Barretta, o Anderson E Chino Roxino, o Carlos de Lima O Ricardo Soares Bispo O Leandro Araújo, o Ben Hur Luiz Felipe, o Renato Wolfman O André Monteiro, Renato Almeida Tatiane Carvalho, DJ Anderson Tommy Lucas, DJ Adriano Carlinhos Simão, Rodrigo Amaral Luan Costa, Marcos Oliver Flávio, Walter Gonçalves, Amanda Honório Ó, toda rapaziada aí Obrigado mesmo Por estar todas as terças-feiras Aqui conosco, legal E a ideia é essa Sempre poder interagir com você aí no chat E tem CD do Tom Hopkins Mais adesivo pra você que fica aí Durante toda a programação Legal? Vamos dar um giro nos comerciais Daqui a pouquinho No segundo bloco Vem ele DJ Kleber Barre O mesmo do Influencers O programa Acontece nas quintas-feiras Aqui vai falar tudo isso E muito mais aqui pra você Não sai daí não É rapidinho, tá bom? Vamos lá Tchau 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 Tchau